Eu não sei se vais ouvir-me, se estás aí ou não Eu não sei se compreendes esta oração Se eu pra ti sou uma estranha que o coração perdeu É ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu Longe do mundo, perto de ti Peço conforto de quem eu fugi Perdida, esquecida, eu oro a ti Longe do mundo, mas perto de ti Perdo conforto e nada mais Na voz dos que o sofrem, badecem sinais Vem aí de longe e chegam por fim Quem vai ouvi-los chamar assim Eu não sei se vais lembrar-te de um coração tão só Coração tão vagabundo Que pede e chora todos os dias Longe do mundo, mas perto de ti Peço conforto de quem eu fugi Venho de longe e chego por fim Quem vai ouvir-me chamar assim Quem vai ouvir-me chamar assim Querida, esquecida, aqui ao olhar Longe do mundo, mas perto de ti Longe do mundo, mas perto de ti